Aperta o play, abre o mar e solta o som Parado o show, vamos abrir a rodinha Já perguntei, eu quero ver quem é bom Pra aguentar o venenado da velhinha Aperta o play, abre o mar e solta o som Parado o show, vamos abrir a rodinha Já perguntei, eu quero ver quem é bom Pra aguentar o venenado da velhinha Olha a velhinha, olha a velhinha Quem foi que disse que a velhinha não vai não? Olha a velhinha, olha a velhinha Olha a velhinha provocando um garotão Olha a velhinha, olha a velhinha Quem foi que disse que a velhinha não vai não? Olha a velhinha, olha a velhinha Olha a velhinha quebrando até o chão Aperta o play, abre o mar e solta o som Parado o show, vamos abrir a rodinha Já perguntei, eu quero ver quem é bom Pra aguentar o venenado da velhinha Aperta o play, abre o mar e solta o som Parado o show, vamos abrir a rodinha Já perguntei, eu quero ver quem é bom Pra aguentar o venenado da velhinha Olha a velhinha, olha a velhinha Quem foi que disse que a velhinha não vai não? Olha a velhinha, olha a velhinha Olha a velhinha provocando um garotão Olha a velhinha, olha a velhinha Quem foi que disse que a velhinha não vai não? Olha a velhinha, olha a velhinha Olha a velhinha quebrando até o chão O que diz que a velhinha não vai não? Olha a velhinha, olha a velhinha O véio dançando no salão desinvestado Pode tocar forró que o véio tá cansado Véio tá cheiroso, o véio tá animado Tá cheirinha de novinha do seu lado Já tô brigando pra quem vai dançar com o véio Porque o véio hoje tá desfrutado Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um forrozinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um forrozinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um forrozinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um forrozinho O véio dançando no salão desinvertado Pode tocar forró aqui, o véio tá cansado O véio tá cheiroso, o véio tá animado Tá cheirinho de novinha do seu lado Já tô brigando pra quem vai dançar com o véio Porque o véio hoje tá disputado Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um borrozinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um borrozinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um borrozinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão dançando um borrozinho Música Você brincou com meu coração E eu me apaixonei De brincadeira não quero mais não Você sorriu, foi eu quem chorei Como um copo descartável que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei de um brinque tanto assim Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Foi um copo descartável que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei de um brinque tanto assim Quando o truque eu acho é pouco, já passei tanto sufoco O povo vira e hoje quem sofre é você Depois minha amiga diz que tá arrependida Não se vai e vem da vida, você tem muito a aprender Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Feito o copo descartável que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei de um brinque tanto assim Feito o copo descartável que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei de um brinque tanto assim Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Que manda confundir e a muito prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Tchau, tchau.